Fala galera linda do Mundo G, eu sou o Gino Vieira e vocês vão conferir no programa de hoje Olha, tem um bate-papo muito especial com um ator muito bacana Ele é mineiro, ele é ator, humorista, radialista E faz a gente se encantar com a simpatia de pessoa que ele é Ele viralizou na internet com um vídeo assim A minha mãe deixa E daí então caiu no gosto popular de muitas pessoas Tanto no Brasil quanto no exterior E os famosos então a gente nem pode citar os nomes Porque são muitas pessoas que deram muitas risadas com o vídeo do personagem desse grande ator Vindo para São Paulo, o Mundo G também aterrissou aqui E olha quem a gente encontrou Nada mais nada menos do que o ator Heraldo Fontini E é esse bate-papo especial que você vai conferir agora aqui no Mundo G Pode rodar E é esse bate-papo É esse bate-papo Hããããh Aqui a mão desce É pura sedução As vincezinhas, recalcadas As princesinhas recalcadas Eu tenho uma irmãzinha chamada Jaqueline E ela mora no meu coração As princesinhas recalcadas As princesinhas recalcadas As princesinhas Aqui a mão desce As princesinhas recalcadas Como eu falei, ele é figurinha carimbada aqui no Mundo G E a gente vai conversar com o Eiraldo Fontim Tudo bom? Tudo bem, tanto tempo, né? Nossa, cara, olha, a gente fala que Minas Gerais é um berço de talentos E quando você não está em Minas, está em outro estado Esses talentos parecem que vão até esse lugar e a gente se encontra, né? Ainda bem, né? E vocês estão aqui em São Paulo agora, né? Claro, junto com você, Eiraldo Que incrível, gente Bom, o Eiraldo, ele é ator Vamos dizer que humorista, radialista Voltou para 98 Está fazendo lá o sucesso E eu quero saber, o pessoal que está acompanhando a Mundo G Que já acompanhou duas entrevistas com você O que mudou da sua vida Daquele tempo Da última entrevista, Júlio? Do BH Wars Está caindo aqui? Está caindo aqui? Então, eu engordei aqueles, né? Então, Júlio, então, muita coisa aconteceu, né? Eu fiquei um tempo em São Paulo, fiquei um ano Depois eu fiquei na Tessa Insana Nesse um ano lá, né? Eu acho que eu fiquei dois anos fora de BH Aí depois eu voltei para BH Com tudo Voltei para a rádio e tudo mais Mas foi uma experiência muito válida, assim Até então, sabe? Eu gostei muito E estou aí com esse novo projeto Que é a Lili Que fazia muito tempo que eu queria fazer a Lili Na época que você me entrevistou Eu fazia só boate, né? Só boate, é Então, boate, eu entrava, assim Chegava três da manhã Parava a boate Parava E, tipo, tinha que dar um texto de teatro Um homem, de criança Parar a boate com a galera Bebaça, loucona Crazy E dar um texto de teatro E era muito difícil E improvisar Caso a galera Às vezes Porque a questão da boate Que o Heraldo está falando Ele tinha que ter muito jogo de cintura Porque você tinha que atrair aquela pessoa Para justamente prestar atenção As vistas estão beijando a boca Vão parar, vão ver Vão parar, vão beijar também Eu beijava junto E puxava vestido E era cerveja na cara E vem cá Eu cheguei a entrar em boate Com Quatro seguranças E dois bombeiros Era meio assustador Porque em BH A gente não tem essa coisa Do tipo Ah, temos um cara que cuida Da, né Da carreira Essas coisas E não Aí quando deu na internet Aí eu comecei a trabalhar Com a Copas Na época, né Com o Geraldo O Diego Benicato O Diego O Geraldo adora você Que bom Um beijo para você, Geraldo Vocês da Copas Isso E aí acabou que Foi uma loucura E foi muito cansativo E aí eu já não estava Tão feliz assim Porque eu estava no lugar Que não era o meu lugar Era o lugar Boate Eu queria estar no teatro E era muito tenso Muito tenso Mas era gostoso Mas era cansativo Vamos dizer que a Lili Ela foi bem aceita pelos gays, né Os gays É tipo uma filhinha das bichas Então foi bem aceita Essa questão É, as bichas sempre gostam As bichas As bilas, o sapatão Todas gostam As trans Todas E isso é muito legal E o mais legal disso tudo Que além do público gay, né Tem também o público hétero também Que gosta muito E aí vira uma mistureba toda E também não tem muito Essa separação, né E aí está todo mundo junto Misturado Isso é muito legal Que eu acho que não precisa ter Essa separação Hoje em dia é boate Assim Pelo menos É uma coisa tão misto, né Está englobando tudo Então às vezes Você não sabe nem quem é quem Mas só de estar num lugar bacana E curtindo isso É o que importa, né Com certeza Isso é maravilhoso Bom, o Heraldo fez televisão Fez a Praça Nossa Fez multishow E nessa questão do rumo de TV Tem alguma coisa engatinhada Para isso? Então Não é o meu Não é o foco agora Na verdade Eu estou querendo mais Fazer teatro Que é o que eu sou Mais feliz Televisão é legal Porque te dá uma projeção E infelizmente As pessoas Falam igual Na última entrevista É Projeção Dá uma projeção Isso é legal Mas é Ficar dentro de um estúdio Júnior Sabe É muito frio E às vezes a plateia Que vai A plateia paga Sabe Então tipo Você é muito louco Mas às vezes Que a piada seja ruim Sempre vai ter Uma palmazinha É Então aí É muito frio É mais frio Mas é legal É gostoso É um outro lugar E eu gosto também De estar nesse lugar Que não é confortável Também Que eu acho Que no dia Que a gente Acomodar E no dia Que eu entrar aqui Sem ficar louco Com a Natália A produtora Ficar assim Nervoso Inseguro Eu acho Que isso vai perder a graça Você acha Que depois Que você Vamos dizer assim O Heraldo Alili Os personagens Começam a ser projetados Fora de Minas Você viu Que a coisa Começou a andar Mesmo A atinhar Pra valer Ah Eu acho que sim Eu acho que BH Ajudou muito A internet Ajudou bastante Eu acho que a internet Ela tá até mais forte Do que a própria televisão Pois é Quem é que nunca recebeu Um vídeo Viralizado da Lili É Com celular Pois é E aí Rolou De ter essa Essa coisa da internet E aí Eu tô muito feliz Bom Vamos contar um pouco Sobre o espetáculo Que a gente A Lili sumiu Sim O texto é de quem Direção de quem Conta pra galera Que tá assistindo Então O texto é do Caique Luna Eu fico imitando Eu fico imitando ele Do inteiro É o cara que eu quero conhecer E entrevistar Quando foi no Rio Que mora no Rio Ele mora no Rio Que é muito bom Eu conheci ele Eu conheci ele no Treme Treme Lá do Multishow E um cara muito legal Assim Só bobeira Quando a gente encontra Ele é o responsável Pelos roteiros Do Treme Treme Ele que fala Assina tudo E aí Mas na verdade A minha relação com ele É muito Honesta A gente é muito amigo E aí eu gosto muito dele E a gente se gosta E aí eu falei assim Ô Kaique Eu queria muito fazer um projeto Do espetáculo da Lili Mas não só com a Lili E trazer os outros personagens Porque tem aquela ideia Eu não sei se a galera É tão mais velha assim Como eu Mas teve a TV pirata E aí o Neila Torraca Ele tinha aquele personagem O Barbosa 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 E aí teve um episódio Que ele matou o Barbosa Que ele não aguentava Sair na rua E o povo Ai Barbosa Barbosa Aquela coisa toda E aí eu falei assim Não que eu queria matar a Lili Ah claro Mas eu queria mostrar outras coisas Sabe Coisas Mostrar os outros personagens E além de fazer comédia Eu venho do teatro Cabeção Né Natália Eu batia a cabeça no chão Só eu entendia E o grupo E era uma coisa A gente estudava bastante Sabe E era muito sério E eu sempre quis fazer teatro Cabeção e sério Só que sempre na faculdade Que eu formei em Articente Eu ia fazer uma cena dramática Tipo abrir uma porta E era um drama O povo da minha sala Caia de rir E eu ficava Ofendido Porque eu queria fazer drama Eu queria entrar na Globo Eu queria chorar Sabe Descer uma lágrima Eu queria fazer tudo isso E aí eu ficava assim Incomodado E aí surgiu essa ideia De eu poder fazer outras coisas Né E eu não faço só comédia Eu faço outras coisas Eu faço filme Faço rádio Faço muitas coisas Você citou no começo da entrevista Aí vocês Fez essa amizade com o Kaique Surgiu essa oportunidade Dessa criação do texto E de trazer os personagens Que o Heraldo faz Que é a Lili Mery Cacheta Mery Cacheta Marcos Paulo Seu Manel E a doutora Cíntia E a Lili E aí eu já faço Até mais na Rádio 98 Lá em BH Eu faço mais Os outros personagens Do que a própria Lili E aí acabou que rolou Assim Aí eu Aí já tinha a ideia Do texto E tudo mais E o Kaique Deu uma Deu uma união Assim Pra criar mais O roteiro Do espetáculo E tudo mais Agora me diz Você O Heraldo é uma pessoa maravilhosa A gente sempre encontra A gente sempre encontra Que isso Acabei de roubar sua carteira A gente sempre encontrava Nos bastidores De algum evento Agora eu quero saber Trabalhar com uma equipe Ter pessoas Cuidando da sua carreira Como é que é lidar com isso? Porque às vezes Você tem que seguir Uma Uma Regras Não pode Não pode falar Certa coisa Certas coisas Você tem que ter Esse Regime Isso Quando você trabalha Mais numa empresa Quando é tipo assim Uma TV No caso Uma emissora Ou até mesmo Uma rádio Você tem que Se adaptar Às regras Da empresa Aqui No espetáculo Da Lili Não tem Tanta regra Assim A gente brinca Muito É mais leve E eu fico Muito mais feliz Sabe A gente beija na boca A gente faz Muitas coisas Que eu não posso falar Nesse horário Mas É bem legal É muito descontraído E a gente fica Muito feliz Eu acho que é isso Sabe por que Júlio A gente tem A harmonia É Eu acho que tem que ter Um sentido Para a vida Entendeu Então a gente conversa A gente é muito amigo Todo mundo Torce um para o outro Sabe E tem a direção Do Cristiano Junqueira Também Que ele já conhecia Os personagens E aí Ele veio com essa direção Maravilhosa E foi muito incrível É a forma como ele conduziu E o principal Do Cristiano Junqueira Foi o respeito Sim Que ele teve Com o projeto E comigo também Ele fez o programa Ricardo Amado Na 98 Comigo Uma época E ele já conhecia Já A forma como eu trabalhava Como eu era E tudo mais E aí Foi muito mais fácil Sabe Eu acredito Assim por exemplo Você com a sua equipe Você tem amigos Também Sabe Mas as vezes A gente briga também Ah Mas a gente sai na porrada Também Entendeu Não que fala nada Briga tanto Pois é A cara da Natália Que sai na porrada Pois é Mas assim As vezes a gente dá um tapa na cara Depois a gente está se amando É uma coisa assim Obrigado aí Tá Vamos Deixa eu agradecer Então você deixa ela Começa a falar Falar Daqui a pouco Está na hora do espetáculo Tá bom Beijo Obrigado Beijo Se vê Tchau E é isso gente Obrigado pela companhia Não esquece de curtir Nossa página Compartilhar esse vídeo Maravilhoso E seguir a gente Em todas as redes sociais Beijo Até lá Tchau 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 Tchau